Olá, meus queridos netespectadores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou em companhia de uma parceira minha, que é de parceira de longa data, que é a Makita, né? Em especial, com esse aspirador, a bateria, o DCL180Z, que eu vou mostrar para você e vai ser bem agora. Vem comigo! Abrindo aqui a caixa, a gente já encontra os acessórios do DCL180Z. O tubo extensor, olha que legal. Você deixa ele aqui enquanto você usa. Aqui para você passar no chão, tranquilão. E ela tem essa borrachinha aqui que não deixa passar nada. Você está vendo aqui o detalhe da borrachinha? Filé ou não? Close na câmera 2. Olha que legal aqui em relevo. E aqui a máquina em si, olha que da hora, já é da linha LXT. Aqui você encaixa a bateria de 18 volts. É da família de baterias 18 volts. Para quem não sabe, a Makita tem baterias de 12, baterias de 18 e baterias de 40 volts. Essa daqui é da família mais abrangente da Makita, né? Onde tem mais máquinas, que é a bateria de 18 volts. Aqui a pegada dele é toda emborrachada, bem ergonômica. Montou ele aqui, olha. Está na mão, prontinho para trabalhar. Não fique dependente de fios e cabos elétricos. Utilize a tecnologia de baterias da Makita. Olha que bonito esse filtro aqui, olha. E é muito fácil o acesso dele. Aqui, olha. Para você limpar ele, olha. Desencaixou. E aqui, olha. Outro filtrinho aqui, olha. Para você limpar também. Muito prático, muito fácil. Para você que tem que realizar aquele trabalho no local, tem que fazer uma instalação e está carente de tomadas, você pode contar com o DCL-180Z da Makita. A mesma bateria que alimenta a sua ferramenta vai alimentar esse aspirador de pó que você encontra onde? Aonde? Aonde você encontra? Aonde você encontra? Aqui na DD Máquinas, né, meu querido? Porque na DD Máquinas, você pensou, nós temos. Vem correndo, garante o seu. Porque esse aqui vende mais, hein? E pensou, já era.